Em fevereiro desse ano, o Banco Central da China anunciou a assinatura de um memorando de entendimentos com o Banco Central do Brasil sobre o estabelecimento de acordos para a compensação do renminbi no país. E esse é um tipo de acordo que a China tem com mais de 25 países para liquidação de pagamentos na moeda chinesa e acesso direto ao sistema de pagamento chinês, o SIPs, Cross Border Interbank Payment Systems, e é uma medida que visa ajudar empresas e instituições financeiras a realizar transações transfronteiriças no yuan chinês para facilitar o comércio e o investimento internacional. E esse memorando acabou culminando no último dia 29 de março, na divulgação do Banco Brasileiro Bocom BBM, que é resultante da união entre o Bank of Communications da China e o Banco Brasileiro BBM, onde o Banco Brasileiro BBM se torna o primeiro banco da América Latina a ser um membro pleno do SIPs, esse sistema de pagamentos chinês. E muita gente está usando essas notícias recentes para decretar o fim do dólar e que a hegemonia da moeda americana está com os dias contados. E não é bem assim, é preciso entender como funciona a dominância do dólar, e é isso que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo, então fiquem até o final, porque é preciso analisar esse poder da moeda americana sobre quatro prismas importantes e vocês vão entender por que eu digo isso. Primeiro de tudo, com certeza nós estamos testemunhando um processo em que a moeda americana está perdendo no comércio internacional, está, digamos, em declínio, até mesmo por conta de ações dos Estados Unidos, mas esse é um processo gradual e a mudança de moeda de reserva ou o dólar ser suplantado não acontece da noite para o dia. E muito embora a gente tenha visto acordos da China com a Rússia, que está aumentando o comércio internacional, especialmente depois da guerra com a Ucrânia, a gente vê, por exemplo, aqui o volume do comércio chinês com a Rússia desde que começou a invasão, desde que começou a guerra, não para de subir, isso é de se esperar, só que a gente viu acordos recentes também da China com a Arábia Saudita, com o país do Golfo Pérsico e com outros parceiros comerciais, já que a China é o principal parceiro comercial de praticamente todo o planeta, inclusive do Brasil, então é natural ver o Yuan ganhando terreno, especialmente no comércio internacional. Mas a verdade é que acaba parando por aí, porque não tem conseguido se internacionalizar como o Partido Comunista gostaria, até mesmo porque o próprio Partido Comunista, pelas suas medidas e pelas suas políticas de controle, acaba impedindo que isso aconteça. E como é que a gente pode, então, medir a força da moeda americana no mundo? A gente pode primeiro analisar sob a ótica do comércio, então pagamentos internacionais, depois pela ótica de reservas, ou seja, o quanto que os países acumulam em reservas internacionais, estão denominadas em dólar, mas em euro e Yuan, como é que está a composição das reservas dos bancos centrais? Também é importante olhar sob o prisma do crédito e do endividamento global, e por fim, sob a ótica de moeda de conta ou unidade de conta global. E começando primeiro pela moeda de comércio, eu até coloco aqui um gráfico que foi produzido pelo Banco de Compensações Internacionais da Basileia, e algo que eles atualizam de tempos em tempos, essa última atualização é de dezembro agora, de 2022, portanto, bastante atualizada, e a foto que temos aqui é a seguinte. Então, o papel do dólar no mundo. Primeiro, a economia americana com participação do comércio global, que já diminuiu bastante, é um pouco mais de 10%, a economia americana em relação ao PIB mundial, pouco mais de 20%, e as colunas em azul, a gente vê primeiro aqui o total de pagamentos, até vou começar de baixo, depois eu falo sobre reservas. Aqui embaixo, trade invoice, então faturas no comércio internacional, faturamento no comércio internacional, que ainda é praticamente metade feito em dólar. E os pagamentos no sistema SWIFT, mais de 40% também são feitos na moeda americana. E é até importante mostrar como o U-Watchness tem evoluído, tem ganho mais adoção, até mesmo no sistema SWIFT, mas o sistema SWIFT tem muita influência dos Estados Unidos, e até foi o sistema que os americanos utilizaram para sancionar bancos russos, magnatas, oligarcas e tudo mais. Mas olhando um relatório que o SWIFT publica mensalmente, é o RMB Tracker, o rastreador do renminbi, justamente para medir a evolução da moeda chinesa no comércio internacional. A gente vê aqui na questão de pagamentos, a proporção do renminbi nos pagamentos globais, a moeda americana, aqui tem 2021 e 2023, e esses relatórios estão disponíveis até 2015, se eu não estou enganado. A gente vê que o U-Watchness ainda está na quinta posição e com dificuldade de subir, aqui em apenas 2,19% dos pagamentos globais. E a moeda americana com 41,1%, em segundo lugar o euro com 36,4%, e aí depois vem a Libre Sterlina com 6,5%, e o Yen japonês com 2,9%, então quase 3%. Então veja que a moeda chinesa, ela não tem conseguido avançar. E quando a gente também entende as regiões, as jurisdições onde esses pagamentos no U-Watchness são compensados, é principalmente Hong Kong. Um pouco Reino Unido, com 5%, mas a maior parte, 73%, é em Hong Kong. Aí outros países, Singapura, Estados Unidos, Federação Russa, França, assim por diante, e a ideia é que o Brasil também se torne um desses centros de compensação, pelo menos para o comércio bilateral Brasil e China. Deixa eu ver se tem mais algum gráfico aqui interessante de colocar. Sim, aqui a evolução, desde 2019, então da moeda chinesa, segue ali estacionada no quinto lugar, conseguiu em 2021 subir para quarto, e logo voltou de novo para quinto lugar, e não consegue ultrapassar essa barreira e crescer de forma relevante. Segue ali se arrastando ao redor de 2% dos pagamentos globais. Claro que um dos motivos agora, até desse sistema da China, é justamente o de permitir o uso do Yuan num sistema de pagamentos que está livre da influência do Ocidente ou dos Estados Unidos. Pois bem, seguindo aqui nos prismas pelos quais nós precisamos analisar a dominância do dólar, a segunda parte é a dominância da moeda americana como proporção das reservas internacionais. Isso é, o quanto que os bancos centrais acumulam de ativos, o quanto que está dando iluminado em cada moeda. E ainda continua sendo a maior parte na moeda americana, embora sim esteja em declínio. Aqui eu coloco o gráfico, então. Primeiro aqui, o total do dólar como moeda de reserva, ou como reserva cambial, desde os anos, início dos anos 2000, que chegou a ser mais de 70%, e desde então vem caindo, em 2013 chegou ali abaixo de 62,5%, voltou a subir um pouquinho em 2015, e depois voltou a cair, e caiu especialmente ali em 2020, e está agora abaixo de 60%, sendo que a média é pouco abaixo de 65%, a média de 20 anos. Isso significa que sim, o dólar tem perdido relevância na composição das reservas, e isso, na minha avaliação, é reflexo das medidas unilaterais das sanções financeiras, congelamento das reservas internacionais da Rússia, que aconteceu logo depois do início da guerra, e a percepção dos países que é preciso algum tipo de diversificação. Em outras moedas, em ouro, a gente tem visto a compra de ouro pelos bancos centrais em 2002, foi recorde em mais de 20, 30 anos, e até mesmo alguns países estão acumulando mais o yuan chinês. O próprio Banco Central Brasileiro agora já tem nas suas reservas mais de 5%. Ainda é pouco, olhando a foto do Banco Central, do Bacen, mais de 80% é em dólar, mas 5%, que é a segunda maior, é no yuan. Pelo óbvio, o nosso comércio internacional é muito relevante com a China, é o nosso principal parceiro. Então, sob a ótica das reservas internacionais, o dólar ainda é dominante, embora claramente em declínio. Agora, o terceiro prisma onde a gente pode mensurar é o dólar como moeda do crédito, ou como moeda do endividamento global. E é aqui que a gente vê como o dólar ainda é muito forte, porque o mundo é estruturalmente short em dólares. Isso significa que o mundo está vendido em dólares. Quando analisamos o total de dívida emitida fora dos Estados Unidos, por bancos estrangeiros em outras jurisdições, mas denominada em dólar, aí que a gente vê a importância da moeda americana. Aqui tem um gráfico que captura isso, que mostra o total aqui de empréstimos entre fronteiras, aqui o dólar acima de quase 50%, o total de valores imobiliários estão no mercado de capitais, que são emitidos em dólar, e estão mais de 50%, e aqui nesse gráfico, nessa barra rasurada aqui com linhas brancas, é o total que é emitido offshore, estão fora das fronteiras americanas. Vejam que é um percentual bastante relevante. Mais dois gráficos aqui importantes. Em termos de volume de transação no mercado cambial, mercado de forex, foreign exchange, o dólar também aqui supera 80%, então é dominante. Mas é importante mostrar a evolução desse endividamento global em dólares. Então, crédito em dólar, dívida emitida em dólar, fora dos Estados Unidos. E o que a gente vê aqui é o seguinte, desde lá do início dos anos 2000, até o momento, subimos de 2,33 trilhões de dólares para um pico de mais de 13,42 trilhões no terceiro trimestre de 2021. E agora, o último dado, no terceiro trimestre de 2022, houve uma leve queda para 13,08 trilhões de dólares. O segundo colocado, ou a moeda na segunda colocação de maior quantidade de dívida emitida fora da jurisdição desta moeda, é o euro, que ainda assim está bem atrás do dólar. Aqui em euros, lá em 2020, em 2022, terceiro trimestre, chegamos a quase 4 trilhões de euros, que pela cotação daquele, de setembro, lá de outubro, de setembro de 2022, estava praticamente um para um. Então, praticamente 4 trilhões de dólares. Isso significa que é mais da metade da montanha de dívida que foi emitida, denominada em euros. Quando olhamos aqui o iene japonês, chega a ser ridículo, porque é menos de 500 bilhões de dólares de dívida emitida em ienes. Então, o dólar continua reinando supremo. E até havia uma expectativa de que o euro, depois do seu nascimento, poderia suplantar o dólar ou ser um real concorrente. Mas depois da grande crise financeira de 2008, o dólar chegou a subir ainda mais e aumentar a sua relevância na dívida global. Só para mostrar aqui, em 2010, havia 6,1 trilhões de dólares de dívidas emitidas em dólares e em euros, havia praticamente 2,1 de euros. Olhando o crescimento de 2010 para agora, em dólares, mais que dobrou e em euros chega a quase 50%. Então, o dólar acelerou a sua dominância quando analisamos por esse prisma do endividamento global. A última forma pela qual a gente pode mensurar a força da moeda americana é justamente no quesito moeda de conta ou unidade de conta ou aquela moeda na qual tudo é precificado. E é que a gente entende a real força da moeda americana e como é difícil suplantá-la. Ah, é impossível? Sem dúvida que não. E esse processo está se desenrolando diante dos nossos olhos. Mas a verdade é que pode demorar décadas, porque esse seria o último estágio de perda de domínio de uma moeda, onde ela realmente deixaria de ser a moeda de conta do planeta, onde a restante das mercadorias, o petróleo e tudo mais, começaria a ser precificado noutra moeda. Hoje, por mais que o Yoha tenha crescido, ainda é um crescimento muito incipiente, muito tímido e difícil de dizer que vai se plantar a moeda americana. Então, a verdade é que sim, o dólar pode estar morrendo, mas é uma morte bem lenta, então se preparem para permanecermos com o dólar por muitos anos, talvez por algumas décadas. E eu queria terminar mostrando uma fala importante, porque é certo que o Partido Comunista quer internacionalizar o Yoha, mas ele também não quer abrir mão de controle. E quando a gente analisa o que está acontecendo no comércio global, e a China sendo o principal parceiro comercial, a gente diz que a conta corrente da China, o balanço de pagamentos, importação, exportação, serviços, ela é relativamente livre. Significa que há facilidade de fazer e receber pagamentos da China para importação e exportação. Mas a conta capital, a conta financeira, que isso é investimento no país, investimento do país, fora das fronteiras, essa é muito fechada. Há muitos controles de capitais na China ainda. E eles não querem abrir as fronteiras para a sua moeda. E esse é um dos principais empecilhos. O Yoha chinês não é uma moeda plenamente conversível, como é o dólar, como é a libra esterlina, como é o ien japonês e outras moedas do ocidente. Enquanto isso não for sanado, é muito difícil o Yoha realmente ganhar terreno. E eu quero colocar essa entrevista rapidinho aqui do Mark Mobius, que é um grande investidor alemão nascido nos Estados Unidos, mas que ele é especializado em países emergentes. E faz mais ou menos, agora foi no início do mês de março, onde ele falou sobre a situação dele com relação a investimento na China. É uma fala bem curta, não tem legenda, mas eu logo vou traduzir ela exatamente o que ele falou. Então, vamos lá. Então, aquele dizendo que ele é pessoalmente afetado pelo que acontece na China, porque ele tem uma conta bancária numa filial do HSBC em Xangai, e ele não consegue tirar o dinheiro de lá. Então, eu não consigo tirar o meu dinheiro do país, então eu teria muito cuidado em investir na China. Então, uma alternativa é colocar o dinheiro em Hong Kong, que lá parece haver mais flexibilização para movimentar o capital, mas colocar o dinheiro na China, eu seria muito, muito cuidadoso. Então, aí as palavras de um grande investidor, isso acontece com muita gente, então se imagina se isso está ocorrendo com alguém do calibre do Mark Mobius e outros investidores, imagina para um investidor médio chinês, aí o contrário, é aquele que quer tirar o dinheiro do país. Por isso, a reflexão que fica afinal é, se a China abrisse a sua conta capital e permitisse a livre movimentação financeira, inclusive que os chineses colocassem dinheiro em qualquer lugar do planeta, será que isso atrairia mais capital para a China do que levaria capital para fora da China? Isso é, os chineses tirando o dinheiro de lá e colocando noutras jurisdições? É uma boa pergunta e esse receio, vocês podem ter certeza, que o Partido Comunista também tem, que se ele liberalizar, ele perde controle e possivelmente essa fuga de capital dos chineses para fora da China pode inclusive fazer o yuan chinês perder muito valor. Esse é o grande temor do Partido Comunista e por isso é tão difícil internacionalizar o yuan. Bom, era isso sobre o fim do dólar que não chegamos ainda ao fim da moeda americana, tem muita água para passar debaixo dessa ponte, é um processo, não é o que acontece da noite para o dia, sim, o dólar está em declínio, mas é bem provável que a gente vai conviver com a moeda americana por algumas décadas. Não obstante, o que os Estados Unidos estão fazendo para minar o dólar como moeda de reserva, como muito bem eu comentei em alguns vídeos. Agora sim, eu fico por aqui, espero que tenham gostado e quero colocar dois vídeos, sugestões aqui para quem quiser se aprofundar nesse assunto. Primeiro, um aqui sobre o fim da hegemonia do dólar logo depois das sanções financeiras impostas pelos Estados Unidos à Rússia e um recente sobre este acordo da China com os países do Golfo Pérsico, em especial Arábia Saudita. Muito obrigado, volto no próximo vídeo, até mais. E aí E aí